No primeiro slide, o fundo está em cor preta, com o título centralizado em destaque de cor amarela, escrito, o que não fazer. Abaixo está um ícone representando o símbolo negativo. No segundo slide, o fundo está branco e há diversos desenhos de mãos em diversas cores postas nas duas laterais do slide. No centro, acima está escrito, aula de advérbios com as letras da fonte pacífico, e abaixo está escrito, advérbios de lugar e, em seguida, advérbios de tempo. No terceiro slide, o fundo está em cor preta, com o título centralizado em destaque de cor amarela, escrito, o que fazer. Abaixo está um ícone representando o positivo. No quarto slide, o fundo é branco e centralizado no slide está escrito, com a fonte Arial, advérbios de lugar, dividido em três pontos. Primeiro ponto, eu conheci minhas amigas aqui. O advérbio aqui está em negrito. Segundo ponto está escrito, meu celular está aí com você. O advérbio aí está em negrito. E terceiro ponto está escrito, o banheiro é lá perto da lanchonete. O advérbio lá está em negrito. O quinto slide, o fundo é preto e há duas imagens, postas um do lado do outro. Do lado esquerdo, há uma imagem de um pai com filho. O pai está apontando para uma janela. A segunda imagem, há uma mão com o dedo indicador apontando para baixo. No sexto slide, o fundo está em branco e o título está centralizado no slide escrito e em negrito, advérbio de tempo. Abaixo está dividido em quatro pontos. Primeiro, está escrito, eu sempre te vejo aqui. O advérbio sempre está em negrito. Segundo, frequentemente vou à igreja. O advérbio frequentemente está em negrito. Terceiro, nunca mais tomei sorvete. O advérbio nunca mais está em negrito. Quarto, sempre como chocolate. O advérbio sempre está em negrito. Abaixo das frases, do lado direito do slide, há um desenho de chocolate mordido na ponta.